Muito bom dia, boa tarde ou boa noite, eu sou o Fagner Almeida e esse é o podcast do Em Busca do Cavalo Crioulo. O podcast de hoje, fora do estúdio, nós estamos aqui num lugar mais que especial com o meu amigo José Maria Campiotti. Como é que tá, meu amigo? Bem, bem, bem. Bem? Muito bem. Com a visita dos amigos aqui, é um prazer tê-los aqui. Que verdade? Este é o meu céu. Que espetáculo. Aqui é o céu com amigos e cavalos, assim como deve ser. Que bom. Não podia ser diferente, nós estamos na cabanha Dom Poro e esse lugar aqui, eu escolhi esse lugar, Poro, por causa desse fundo aqui. Você lembra? Porque esse aqui aconteceu, pra mim, a foto mais famosa que eu tive aconteceu aqui, nesse portão aqui. É, eu me lembro. Deu trabalho, meu irmão. Deu trabalho. Deu trabalho. Criatividade boa. Pra quem não sabe, a foto vai estar aparecendo aí depois, é aquela foto das cabeças com o ilustre marupá e charca o diablo, né? Exatamente. E aí fizemos aqui nessa frente dessa porta e essa foto foi só parar no Louvre. Então não tem como não ser mais do que especial esse lugar aqui, né? Lindo recorde, lindo recorde. Poro, mais de 30 anos de criação. 35. 35 anos. 35 anos. Parece que foi ontem. E isso tudo, tô sozinho. Sim, porque eu tive o sonho de menino, de pequeno. Sim. Que ia ter uma fazenda, que ia ter cavalos e que era um sonho. Minha mãe sempre dizia isso. E foi assim. Foi o primeiro que eu trabalhei muitos anos na multinacional. E chegou um dia, empecei a comprar pedaço de campo. Comprei um pedaço de campo ruim. Depois fui trocando e, bueno... Mas nessa zona aqui? Não, não. Comprei aqui, 200 quilômetros daqui. E assim foi, depois fui mudando e terminei comprando aqui, comprando parcelas e parcelas. Algum amigo foi generoso comigo e ofereceu também a possibilidade de poder comprar algum outro pedaço daqui. E nós conseguimos armar um lote lindo. Que bom. Sim, sim. Que bom. E sempre com a paixão. O primeiro que foi foi só para os cavalos. Agora é ganaderia, sol, e tudo mais. Mas originalmente era só para ter os cavalos. Primeiro a paixão e agora para fazer plata. Exatamente. E agora que foi... É um sonho que não é barato. Sim. Tem que ter para pagar a conta dos cavalos. Exatamente. Quem pensa que os cavalos dão dinheiro, está errado. Dizem, né? Que para ser milionário com cavalo, é só tu sendo bilionário, né? Exatamente. Exatamente. Porque você vai perder. Não, não. Isso é um poço sem fundo. Porque você sempre está sonhando para o futuro e o que vai incorporar. É uma coisa de não terminar nunca. Sim. Mas as amizades que se faz não tem preço isso, não? Não tem preço. Eu tenho um amigo do coração, que ele já estava morto, que ele dizia que os cavalos tinham algo mágico. Sim. Generavam esse espírito de confraternidade, de amistade, que era especial. E ele sempre dizia, ele venia comigo aqui a facenda e dizia, o cielo deve ser assim. Sim. Verdade. Cavalos e amigos. Verdade. Tu, tu é uma pessoa que me incentiva bastante, te digo, me inspira bastante, porque os teus ditados, vamos por mais, o melhor está sempre, o melhor está sempre por vir. Sempre está por vir. E isso eu uso sempre em busca do cavalo crioulo e sempre digo, vamos por mais e o melhor sempre está por vir, está por vir, porque é uma inspiração tua. É uma inspiração tua. Eu me sinto assim. E eu não inventei isso, eu copiei, mas o fiz próprio. Sim, sim, sim. Sim, sim, sim. O melhor está por vir de um sacerdote, um cura, que ele fala sempre, sempre está por vir, o melhor sempre está por vir. E assim vai. E isso tomou uma proporção, porque todo mundo termina usando o vamos por mais e o melhor está por vir. E sempre lembrando do Dom Poro, porque é José Maria Campiotti, pero ah, estou indo lá no Poro, eu vou por Poro. O alemã Gilberto jogava muito, jogava muito com o tema de vamos por mais. Ele sempre me dizia que eu incentivava. Mas para mim é assim, a vida é assim. O dia que um baje os braços e não tenha por mais, já... Exatamente, exatamente. E falar em vamos por mais aqui, deixa eu te fazer uma pergunta. O Uruguai, ele é muito forte na marcha de resistência, né? Sim. É o principal, a principal... Não o esporte, mas a principal seleção da raça aqui é a marcha. O freio não é tão... Agora que está tomando uma proporção um pouquinho maior. É parte da história. Sim, sim, sim. Exatamente. Porque aqui as fazendas eram fazendas grandes. A marcha, eu diria que tem uma origem específica no Uruguai. Em uma zona do Uruguai, onde realmente o trabalho de campo se hacia com... E havia que andar e andar e andar e andar. Sim. E isso é uma seleção dos proprietários da época, que terminou sendo os cavalos marcheros a necessidade. Sim. E, bueno, terminou... Na verdade que o Uruguai tem uma preponderância na marcha muito importante. Sim. Uma genética marchera e uma seleção marchera muito importante. E para mim, eu creio que hoje, como ontem falávamos, para mim, um cavalo que não é resistente é um cavalo descarte. Como é que é? Tu tem quatro? Cinco pontos, né? Cinco pontos que para mim, na seleção, para mim, são importantes. O primeiro é uma seleção morfológica, que para mim é uma coisa que você não pode ir fazendo gradualmente. Não se pode fazer um câmbio demasiado grande porque provavelmente você perde outros atributos que ninguém quer perder. Então, tem que ser... A seleção morfológica, eu não sei se eu lhe faço muito bem, mas eu lhe faço eu. E depois o cavalo se toma e a seleção já é parte do trabalho. O cavalo tem que ser manso, tem que ser cômodo, tem que ser resistente e lhe tem que gostar da vaca. Então, você tem essas quatro coisas, o cavalo, que foi para o que está nas fazendas do cavalo. O cavalo que não é cômodo e o cavalo que é rechazado pelo pessoal. E tem que ter resistência. E tem que ter resistência, o cavalo que vai e quando volta, volta vencido ou não? Se não gosta da vaca, vou. E a mansidão, você não pode estar todo o tempo pendiente de ver o que vai ser o cavalo. O cavalo tem que ser manso. E aqui tu tem isso, né? Porque tu tem uma família inteira que vem pra cá desfrutar, finais de semana e agora na Semana Santa. Teus netos todos vêm pra cá, família, filhos... Isso pra mim é fundamental. Pra mim tem que poder andar... Qualquer tem que poder andar os cavalos. São cavalos que só podem ser usados por um ou por outro. Você pode cometer a loucura uma vez de provar uma água por antecedentes. Porque você pensa que de repente foi mal domada e provar uma... sacar uma cria. Mas se a cria já não dá o que você quer selecionar, faz fora. E tampouco pode traspasar isso para outro criador. Tu prova ela umas duas vezes. Se não der, sai fora da manada. Rígido o teu sistema. Não deu duas. E por isso tratamos de que as éguas que estão na manada, você viu ontem. Ou seja, éguas que... Mesmo égua que vamos mandar o remate, são éguas que têm mais de 15 anos, que têm mais de 5 ou 6 gerações aqui nas Hacendas. Ou seja... Tá deixando uma história aí dentro também. Exatamente. Uno tem que renovar a sangue. Não, não é descarte. Exatamente. Exatamente. E... Mas voltando ao assunto da marcha, porque eu queria puxar, porque assim, eu me lembro, acho, eu posso estar equivocado, porque eu comecei na fotografia através da marcha. Sim. Mas eu me lembro, eu acho que uma vez, de uma marca tua, como vocês, como a Dom Poro, correndo marcha. Eu corri dois. Eu lembro de uma em Minas. Eu corri três. Eu corri na marcha de Minas, que a égua chegou muito bem. Que é mais recente. Que não, não. Não? Que foi... Depois nós fomos a correr a Jaguarão, uma marcha internacional. Também chegamos bem, que finaliza também. E depois, no ano passado, fomos com outra aégua na marcha de salto, e ela mancou no dia previo à final. Ah, sim. Então, falamos com o veterinário, e para mim seria uma herergia tentar correr com um animal que está sofrendo. Claro, não tem porquê, né? Não tem porquê. Não tem porquê. Não tem um prazer, não é uma questão econômica. Sim, 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 não pode fazer disso. Além do bem-estar do animal, tu cria o que tu gosta, então não tem porquê forçar isso. Não é uma competição que... E aí, por isso que eu estava dizendo, porque em compensação, no freio de ouro, a cabanha Dom Poro é bem reconhecida no Brasil também, né? Sim. Nós, para mim, é o que me gusta. Sim. Eu gosto do freio de ouro. Eu gosto de uma exposição por morfologia... Não me divirto, não me divirto, não me divirto. Disfruto a coisa integral. Disfruto de uma avaliação morfológica, mas depois, com todas as provas que vêm atrás, que, para mim, a criação do freio de ouro foi perfeita. Foi perfeita, foi uma coisa pensada e que faz uma avaliação integral do cavalo de todo ponto de vista. A gente percebe que tu é entusiasmado pelo freio, até porque, até digo aqui, ó, é só jogar no Google e te digo jogar no Google porque ontem, 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 nós fomos procurar uma foto do freio de ouro e nós jogamos freio de ouro no Google e apareceu José Maria Campeote com a bandeira do Uruguai, que é o mais entusiasmado, sempre, na mangueira, sempre tem uma foto dele com a bandeira do Uruguai vibrando como um bom uruguaio, né? A vibração e torcendo bastante, né? Eu desfruto muito. Para mim, a mangueira de esteio é apaixonante. É clássico. Eu entro aí e é como que você entra em um lugar especial, sagrado, é uma maravilha. Mas sabe que é clássico porque tem pessoas que me dizem assim, eu entro na mangueira do freio e eu já procuro para ver onde é que está o José Maria com a bandeira vibrando, porque a emoção ali fica tremenda. E aí a tua vibração deve ter sido maior porque o ano passado tu passou com as duas egos para final, né? Ano passado não, ano retrasado. Ano anterior com três. Sim. No ano passado com dois. Mas que foram para o domingo, foram as do que uma passou em décimo quarto lugar, que foi a Calândria 2, né? Terminou sendo frana. E terminou a Alpaca. E a outra passou em oitavo, se eu não me engano? Passou em oitavo e foi a melhor nota funcional deste ano, em Fêmeas. Sim. E tu tava a flor da pele. Foi muito bom. Foi muito bom. Porque como uma realização, você trabalha, põe todo o esforço, chegar ao Brasil, a parte de todo o processo de seleção e de provas prévias, o cruce da fronteira é uma loucura. Estamos vivendo isso hoje, né? Hoje estamos vivendo, tentando ir a competir na Zaguarão e uma loucura. Uma loucura. Sim. Sempre um papel novo, sempre uma coisa nova, já não sabemos o que é ser. Eu hei ficado uma semana na Zaguar, uma semana inteira na Zaguar, para poder cruzar. Na loucura. Como é que, explica, só me explica um pouquinho, como é que funciona essa questão? Porque a gente tem sempre esse problema de importação e exportação. Tu tá indo competir com uma égua em Zaguarão, certo? Aí tu tem que fazer uma importação, uma exportação... Uma exportação temporária ou importação temporária no Brasil, mas nós para ir a Zaguarão, que fica daqui 150 quilômetros, temos que ir a Aseguá, que fica 250 e voltar para Zaguarão, 400 quilômetros mais. Pelo lado do Brasil. Não tem quarentenário em Zaguarão, tem quarentenário, somente para entrar no Brasil, você pode entrar por Aseguá. O veterinário vai somente às quintas, às quartas do meio-dia. Então, o que passou na quarta? Chegou às quatro da tarde, depois a Receita Federal fechou às cinco e já ficamos fora. Então, se os cavalos estão chegando ao Zaguarão no dia da prova, não é loucura. Sim. Tá. E essa exportação que tu faz para lá, essa égua, ela pode ficar lá até quando daí? Essa temporada? Ela pode ficar lá seis meses. Seis meses. Noventa dias mais, noventa dias mais. Tá. Você pode extender. Então, se ela credenciar, ela já fica para a classificatória? Fica para a classificatória e depois já, ouja lá, já ficaria para o freio. Sim. Ah, e nesse meio tempo, no caso, não pode voltar com ela, tem que ficar com ela lá? Não, tem que ficar lá. A ideia é essa. Vamos tratar de deixar ela na fronteira para que Juanpi possa trabalhar ela e poder eventualmente chegar a... Vamos ver. Primeiro tem que... Sim, passo a passo. Primeiro tem que credenciar, depois iríamos a Seio, a classificatória. Só para a gente entender esse processo, porque muitas vezes a gente não sabe como funciona e agora a gente está vivendo de perto isso e vendo a tua preocupação. Todo dia é um papel diferente, todo dia uma ligação e o Juanpi pedindo algo novo. Acabam de ligar para pedir minha resenha do animal que foi apresentada ontem ao veterinário na fronteira. Em algum lado, seus papéis estão, mas agora na entrada para a prova não aparece esse papel. Acabo de mandar a Juanpi por... É não, só para o pessoal entender. Ontem foi quinta-feira e a égua ainda estava na fronteira, no Aceguá. Não tinha sido liberado. Hoje, sexta-feira de manhã, a égua chegou lá e ainda falta documento. Falta um papel que já acabo de mandar. Sim, sim, sim. Não me han ligado ainda, assim que penso que já está tudo bem. E a prova inicia agora de tarde, né? Após o MADE. Agora da manhã é a morfologia. Agora da manhã. Sim, então começou a prova já. Sim, sim. E a égua está chegando no mesmo momento. É muita paixão e muita dedicação, né? E o custo... Sim, isso aí nós nem tocamos nesse assunto. Mas para essa importação temporária é o mesmo custo da exportação temporária? Praticamente dá o mesmo que se você fosse uma exportação de envio permanente. Sim. Então o custo é bem alto, né? E frente. Sim. Imagina, frente para um ou dois animais que são... É uma loucura. Mas é o que não gosta, né? Há outros que gostam dos carros, outros que gostam dos barcos. A mim me gostam dos cavalos. Cada um com o seu hobby. Exato. Agora eu não posso deixar de te perguntar sobre o ciclo do ano passado. Porque a gente teve... Não tivemos representante do Uruguai na final do Freio de Ouro, né? Pude ir uma égua. Pude ir uma égua e já te vou contar. O que passou no ano passado... Quero ser bem justo. Poderia haver passado... Eu não posso... Poner a responsabilidade em mãos de ninguém. Porque... Se eu fosse... Houver sido diretor da prova... Poderia haver passado mesmo. Porque no Uruguai não temos consciência do que... Para nós é uma competência... Não digo amateur. Mas não é tão profissional como é o Brasil. Ok? Então... Ficimos como fizemos sempre. O único que foi feito em outro lugar. Normalmente se faz no Prado. Esse ano foi feito em Salto. No ano passado. E passou que todos os animais... Todos os animais... Todos os animais... Dieron positivo... A uma droga... Que é uma droga... Que é uma droga... Um analgésico de... De venta de... Livre... No supermercado... Que é o mesmo que... É como se fosse paracetamol... Acetamina... Dolor de cabeça. Dolor de cabeça. E apareceu em todos os animais... De todos os proprietários distintos... De todos os ginetes distintos... Con veterinários distintos... E uma droga que não existe em nenhum produto... Para uso veterinário no Uruguai. Ou seja... O único... Essa droga está presente... Solamente... Em um analgésico... Que se vende na farmácia... Em um supermercado... Então... Todos... 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 Os competidores do freio... Aqui e lá... Da Anastragil... Que é uma... Um... Um... Fenilbutasona... Que é uma... É para que... No sábado... Os cavalos descansem melhor... E... E toda essa tensão... Da prova do sábado... Então... O que passou? Quando se fez o análisis... Apareceram duas drogas... Apareceu fenilbutasona... E apareceu acetaminafen... Solamente um animal... Não apareceu fenilbutasona... Mas sim apareceu acetaminafen... E esse animal foi o único que pudo ir... Os demais não pudieron ir ninguno... E foi muito triste... Para mim foi um... Foi um golpe muito duro... Tanto que... Eu fiz largar tudo... E disse... Eu neste ciclo... Ciclo seguinte não vou competir... Porque foi... Foi... Foi muito triste... Muito triste... E... E te repito... Não é para poner responsabilidade... Eu... Se... Quero fazer uma crítica... E me la hago a mim também... É que não fizemos nada... Depois que sucediu... Sim... Ou seja... Nós tínhamos que hoje saber... Que sucediu... Tendríamos que haver investigado... E entender no processo... Donde estuvo o problema... Para que não se vuelva a repetir... Sim... E isso daria conformidade... A todos os que competimos... Estar seguros... De que se hizo tudo o possível... Para tratar de entender o que passou... É que... Não é comum... Não é comum... Se fosse um animal... Poderia dizer... Não... Aconteceu... Teve um problema... Uma medicação errada... Mas todos os animais... Eu fiz investigação... Por minha conta... Fui a... Fui ao Hipódromo de Maroñas... E falei com os químicos lá... E... A tratar de entender... Como manejariam eles... Uma situação similar... E se lhe dá... Se dá... Eu te... Por exemplo... Houve um caso... Em Maroñas... Que aparecieron como... Doce cavalos... Todos com o mesmo... Con a mesma droga... E... E... E eles contrataram... Uma empresa auditora... E fizeram toda a avaliação... E entendiam que... Havia um laboratório... Que havia trocado... Um recipiente... De uma... De uma droga autorizada... E no recipiente... Estava essa... Continha o resquício... Exacto... Tenia... Tenia... Contenia esse produto... E isso fez com que... Doce cavalos... Eram positivos... Quando a realidade era que... Ele não sabia... O recipiente havia sido trocado... Por o laboratório... Sim... Então... No... Ou seja... São realidades que se dão... Mas pelo menos... Podia entender... Que não houve... Mala intenção... De propietário... Dinheiro... Veterinário... Ninguém... Porque aqui... Sempre está... O honor... Também... De uma pessoa... Se rezar... Para mim... Para mim... Isso é o mais importante... Porque... A dúvida... Sempre está... É... Não é maldade... É algum problema... Que se teve... Não tem a menor dúvida... Que não há maldade... E nenhuma mal intenção... De ninguém... Acá... Um problema... De processo... Em algum lado... No processo... Não sei se na água... Não sei nada... Porque não o investigamos... Sim... Mas se tivemos um problema... No processo... Não tenho dúvida... Tá... Mas assim... O que que... Poderia ter sido feito... Faltou conversa... Entre as associações... Ou... Faltou uma... Contra-prova... O que que... Poderia ter sido feito... Eu acho que... Que foi... Já o processo... Arrancou mal... Porque... Se hizo... Se hicieron as pruebas... Nunca se pensou... Que os cavalos... Iban a ter nenhum problema... E começou... Se filtrou a informação... Então... Houve gente aqui... Que se enterou... Por gente de Brasil... Que os cavalos... Estavam andando positivo... Então... Empezou toda uma... Uma conversa... E uma... E uma... Confrontação... Que não devia ter sucedido nunca... Acá tendríamos que... Haber estado todos juntos... Sumando... Sim... E não vendo a ver... Como dividimos... Como nos dividimos... Verdad... Para mim era o mais importante... Isso... Hubiera marcado... Um liderazgo... Da raza... Todos juntos... Tá... Brasil... Para mim... Como tinha que actuar... Ou seja... Encontrou um problema como esse... E... Se me das uma solução... E me... E me explicás... Que foi o que sucedeu... Capaz que Brasil... Hubiera actuado distinto... Nós não tínhamos argumentos... Para trocar... Essa... Essa realidade... E... E talvez... Se nos hubiéramos juntado todos... Hubiéramos encontrado... Um caminho... Para analizar o processo... Más profundamente... E haver entendido... Que era o que havia sucedido... Eu me... Para mim foi triste... Eu me... Me enterei... Además... Não oficialmente... Eu me entero... Porque me ligam... Para decirme... Que pasa... E eu digo... Não pode ser... Crei que... Crei que... Estaban jogando comigo... Não... Eu não podia acreditar... Não podia acreditar... Não... Sim... Porque... Te tira o chão nesse momento... Não... 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 Uma coisa... Porque... O sonho é chegar... Exato... É como que agora... Algum equipe... Lo baje da Copa do Mundo... Sim... Porque... Porque... É? Mas não... Realmente... Deve ser um... Tem todo o investimento... Tem toda a dedicação... O sonho... E aí se corta... Assim... Do nada... E ainda... Ainda corre... Tem um risco ainda... De que... Exista uma punição... Né? Bueno... Poderia haver sido... Como foi tão claro... Tão evidente... Que eram todos os cavalos... De todos os jinetes... Todos... Isso fez o que... Se viera que havia um problema no processo... E não era um problema de uma... De alguém que quiso fazer uma coisa mal hecha, né? Porque existe a punição... Do... Da cabanha... Do... Do ginete... Do animal também, né? Do animal... Tudo... Tudo, né? Mas isso tá resolvido... Não vai acontecer... Não sucediu nada... Porque... Não sucediu nada... Porque... Todo mundo... Entendeu... Que não era uma coisa... Feita... A propósito... Para... Para beneficiar... É... E por isso então... Que hoje... Tu tá indo correr em Jaguarão... Que eu já... Que eu falei... Que esse ano... Aqui não competia... Sim... Aqui não competia... Porque... 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 Primeiro porque... Eu não queria confrontar... Para mim... Para mim... O mundo é de consenso... Não de confrontação... Há gente que gosta da confrontação... Eu não... Sim... E... Não contem comigo... Então... Para mim isso... Havia que juntarmos todos... E tratar de haver todos... E quando digo todos... Digo... Dirigentes... Veterinarios... Propietários... Todos juntos... A ver... Que passou... E a ver como construir... Um freio melhor... Sim... Como mirar para adelante... E não para atrás... Vamos... Que nos ensine... Para não cometer erros... Novamente... Sim... E isso para mim... É o que havia que fazer... E não se fez... Não se logrou... Não se... Se vê que... Não... A gente ficou resentida... Uno... Pensando que a culpa era de um... O outro... Pensando que a culpa era do outro... Para mim isso... Solamente resta... E... E... Por isso... Dije que esse ano... E... 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 Esses momentos de... Debilidad... Me... Diz sentimentos... E... Porque o... E... Que caiu aqui... De entfer Para... Não quer dizer que tu não vai voltar a competir aqui no Uruguai, mas é só para deixar esfriar um pouco. Eu quero, o que sim quero, para mim é imprescindível, é que nos juntemos e que participem todos. Todos os que estão interessados no freio, tem que participar de um grande consenso de que é o que é o que tem que trocar, que é o que tem que fazer para que isto vuelva a ser. Ou seja, não se tem grandes cabañas que não estão compitindo mais aqui no Uruguai, ou que estão compitindo no Brasil, somente. Porque, ou seja, podemos ir ao Brasil na final igual, pero havendo arrancado o processo aqui no Uruguai. E consolidando um freio de ouro uruguai poderoso. Consolidar, porque o que vai acontecer assim é acabar o freio aqui e só seguir lá. Vou fazer uma prova materna aqui e me parece uma lástima, porque veníamos muito bem. Bom, a classificatória acho que é depois do bocal aqui, né? Uma semana depois do bocal. Primeiro fim de semana de maio. É, primeiro passa o bocal de ouro e já vem a classificatória. Eu espero que com a finalização da pandemia que puedan voltar os cavalos brasileiros a competir na classificatória. Ah, sim. Para mim isso é clave. Você tem que competir com os melhores. Sim. Para saber onde estamos parados, não é igualar para baixo. Sim. É igualar para cima. Sim. Perfeito. Perfeito. Bom, te desejo sorte lá em Jaguarão. Essa égua de Jaguarão vai para o bocal? Não. Não? Ela já é aberta no caso? Já é aberta. Tá. No ano passado ele já tinha classificado. Tá. Quando o podcast for ao ar nós já teremos o resultado. E aí a gente vai colocar junto aí. Se andou bem, como é que andou. Vamos ver. Perfeito. E aí ela vai para a classificatória sul então. Classificatória sul. Classificatória sul. Perfeito. Bom, Poro. Vamos ver. A gente está aqui então. Finalizamos 27 lotes para junho mais ou menos. Junho. Se Deus quiser. Estamos entregando parte de nós. Animais. O Ilustre está no Brasil, né? O Ilustre está aqui perto da fronteira. Está de lado do Uruguai, perto da fronteira. Está sendo atendido aí muito bem. Está sendo atendido. Muito bem. O Shark Diablo foi vendido. Foi vendido. Foi vendido. E agora tu tem uma parte do Pandemônio de Santa Edviges também, né? Não, não. Não, não. Eu sou proprietário do Pandemônio. Proprietário. Sim. E temos também um cavalo. E ele está aqui, né? Ele está aqui. Ele já padriou esse ano. E ele... E temos um cavalo que para nós, hoje, é a nossa estrela. Que é o deslumbrante da gesto. Que é um filho de Jota Amate Amargo. É uma mãe do Pio. É mãe do Carrasco. Que para nós é a estrela de hoje aqui. Que está produzindo muito bem. Muito bem. Essa... Essa conjugação que você busca de... Eu queria... Poner frentes mais leves. Sem dar perfeito. Mas, primeiro... Domamos. Domamos na... Na casa de Rodrigo Pi. Que tem uma... Também... Tem parte do deslumbrante. E... 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 A ideia era que... Que se provara bem o cavalo. Depois vindo aqui. O Diego provou aqui. Intenso. 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 Até que um dia eu disse. Diego. Vamos alargar o cavalo. Porque o cavalo vai morir de... De... Trabalhando. E... Mas é bom. É muito bom ele. E dá muito lindo. A nós está melhorando muito a... A morfologia dele. A morfologia dele. Que espetáculo. Sim. E esperamos que suma. Que suma também a parte funcional. Sim. Porque tu... Tu é muito apaixonado pela... Pela produção do Ilustre, né? Sim. Esse pra ti foi o... Para mim é um cavalo de... Sim. Para mim é um cavalo que juntou... Tudo o que para mim te dizia que é importante. São cavallos resistentes. São cavallos mansos. Pero manso. Que anda qualquer... Ou seja, são... E amansou éguas que eram... Poderiam ser um pouco mais... Pero foi barro. E... 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 Conjugou. Com nossa sangue chilena. Sim. A base da minha manada é toda chilena. É... Andou muito bem. Ah... Me diz... Eu fiquei sabendo uma história, é verdade isso? Tu tinha um cavalo que tu buscou... Não lembro qual que é. Mas é verdade que uma vez tu buscou um cavalo no Chile... De rebó que trouxe via buquebus? Não. Isso foi na Argentina. Foi na Argentina. Foi na Argentina. Sim. Trouxe dois. O primeiro foi o... Compadre... Del Oeste Compadre. E depois foi Del Oeste Pretal. De Felipe Juan Magister. Saiu daqui de carro. Saiu daqui de carro aqui. Fui a... 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 A fazenda de... De Felipe Juan. Cargamos o cavalo. Eu morava no Buenos Aires nesse momento. Levei o cavalo à minha casa na noite. Ficou no jardim. Cargamos no carro e trouxe para... De buquebus. De buquebus. De buquebus. Os dois vinham de buquebus. 35 anos de história. Deve ter alguma coisa para contar, né? Mas tenho mais. Loucura. 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 Tudo em nome da paixão e do cavalo crioulo. Esse foi o sonho. Eu fui comprar o Pretal na Argentina. Porque eu vi... Um irmão dele correr... Em... Em... Em Palermo. Uma... Uma prova de rienda. Fiquei louco. Uma prova Felipe... Se chamava Felipe Valisterra pra... E foi... Fiquei louco. E fui e comprei lá... Comprei o Pretal que era o irmão dele. E foi uma maravilha. Que bom. Que bom. Que bom. Ficamos felizes de estar aqui mais uma vez. Se Deus quiser vai nascer muitas mais. Perfeito. Muito obrigado. Abraço. Até.